Três homens foram presos com quase 14 quilos de maconha. Foi em Maranguape 1, Paulista. As prisões aconteceram em sequência. A polícia prendeu um, que entregou o amigo, que por sua vez entregou outro amigo. Tudo amigo, não entregando outro. Acompanhe aí a reportagem. A droga estava dividida em diversas sacolas e pronta para ser comercializada. No total, são quase 14 quilos de maconha. A polícia só conseguiu encontrar todo o material por causa deste homem, Carlos Alberto Santiago de Moura, de 31 anos. O suspeito estava caminhando por uma rua do bairro de Maranguape 1, em Paulista, quando ficou nervoso ao ver esta viatura da Rádio Patrulha que fazia rondas pela região. Os policiais perceberam e resolveram parar para realizar a abordagem. Durante a revista, os PMs encontraram uma pequena porção no bolso da bermuda de Carlos. Ele acabou revelando que na casa onde mora tinha mais entorpecente. Na residência dele, tinha mais um quilo da droga. Segundo a polícia, Carlos acabou dizendo que o comparsa, este promotor de eventos, também era envolvido com o esquema criminoso. A equipe seguiu até a casa de Patrick Rodrigues da Silva, de 26 anos, onde encontrou dois quilos e meio de maconha. Patrick também resolveu entregar o amigo, o alagoano Edson Tavares da Silva, de 39 anos, que estava com o restante da maconha, nove quilos da erva. Os três foram conduzidos para a delegacia de plantão de Paulista. No caso, entrou no típico e popular, efeito dominou. Precisamente, essa droga foi encontrada na comunidade de Maranguape, aqui nesta urbe de Paulista. E o que me resta é autuar os tais em flagrante, porque os tais incorreram no artigo 33, pelo tráfico listo de torpecentes, e no 35, por causa da associação tráfico. Obrigado. 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 Obrigado.